Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Na videoaula passada, nós tínhamos feito a parte de pesquisar da pessoa. Agora a gente vai fazer a parte do botão novo da pessoa. O botão novo da pessoa, se eu apertar o salvar aqui, ele está causando um erro. Esse erro é porque o pessoa está valendo NULL. Então eu preciso acertar o pessoa e além disso, eu já vou popular esses combos aqui. Esses dois combos vão servir futuramente para a aula de combo dependentes, que vai ser a próxima. Mas esses dois aqui também fazem parte do novo. Então, além do objeto pessoa, eu vou precisar de ter uma listagem de estados e uma listagem de cidades. Vamos fazer isso então nessa videoaula, acertar o botão novo. Então, eu já pré-codifiquei algumas coisas, né? Coisas que eu já expliquei em videoaulas anteriores, então eu não vou ficar explicando. Então caso você queira verificar o código, é só depois baixar do GitHub lá o código que eu fiz. Beleza, então. Aqui, vamos começar então. Eu já criei um método novo. Então, aqui em cima, eu já tenho um objeto do tipo pessoa. Então, se eu vier aqui, o novo simples, nada mais é do que eu pego o objeto do domínio e dou new nele. Se você vier aqui e der um new no pessoa, beleza. Você já resolveu o problema de ficar dando um erro de quando eu clico. Então, se eu vier aqui agora e rodar, vocês vão ver que ele vai parar com o erro referente a null, porque eu dei new nele. Lembrando que eu já fiz todos os updates certinho, todos aqueles problemas que nós discutimos já referente a operação novo. Então, se eu vier aqui agora, novo, salvar, agora ele está disparando os campos obrigatórios. Então, quer dizer, ele não mais está dando um erro de null. Mas, para essa videoaula não ficar muito curta, vamos então acertar o combo de estados e vamos acertar o combo de cidades já para deixar eles prontos para a próxima aula. Então, eu vou fechar aqui, vamos voltar aqui no Manage de BIM. Aqui, eu vou precisar criar duas listagens. Uma listagem para guardar os estados e uma listagem para guardar as cidades. Então, eu vou vir aqui, private list. Vou chamar esse aqui de estado, estados. E private list, cidade, cidades. Então, eu criei uma listagem de estado e uma listagem de cidades. Vou fazer as importações dos dois. Fiz os imports, agora eu preciso fazer get set desses dois aqui que eu não tinha. Então, eu vou vir aqui embaixo, digitar get, control, espaço. Selecionar get, cidades. Ou até para seguir a ordem, pegar o estado primeiro, né? Get, estado. Vou digitar set, control, espaço. Sete estados. Get, control, espaço. Get, cidades. Set, control, espaço. Sete cidades. Beleza. Fiz os get sets dele que vão ser necessários para eu amarrar na tela. Então, agora, vamos fazer as amarras primeiro. Então, se eu vier aqui agora, eu posso vir aqui nos combos aqui, ó. E vou colocar aquele select itens no plural. Então, eu vou vir aqui, F2.select itens. Aí, lembrando, aqui eu preciso informar o var, o item value e o item label. Lembrando que são essas coisas que eu preciso mostrar. O var é o meu cursor. Eu vou chamar ele de estado. O item value é o que eu vou salvar. O item value, o cursor, ele aponta para a linha corrente. Então, basta eu vir aqui e colocar o L e colocar o meu cursor aqui dentro. E o item label é o que ele vai mostrar. Então, eu coloco o L, escrevo o nome do cursor, ponto. Aí, eu posso escolher qualquer campo que eu quero. Sei lá. É, estado, ponto, é... Ah, também faltou uma outra coisa aqui, né? Não pode esquecer do value, né? Que foi o que eu esqueci aqui. Então, antes de preencher o item label, deixa eu fazer o value aqui. O value é a marra com o campo do Manejo de BIM. Então, eu vou vir aqui e colocar pessoa BIM, ponto, estados. Aí, no item label, eu coloco o nome do cursor, ponto. Aí, o campo que eu quero. Por exemplo, eu vou mostrar o nome do meu estado. Então, ele vai mostrar o nome do estado, mas ao selecionar, ele seleciona o estado todo. Lembrando que você tem que usar o converter do OmniFaces, para isso dar certo, assim como nós estudamos já em videoaulas passadas. Vou fazer a mesma coisa aqui para a cidade. Então, eu vou criar aqui um select itens para a cidade. Vou colocar o value dele. Vou amarrar ele com a minha listagem de cidades. Vou criar um cursor para ele, que eu vou chamar de cidade. Vou criar o item value dele. O item value dele é o cursor, né? Dentro do L. E o item label, eu vou mandar exibir o nome da cidade. Então, eu fiz as amarras necessárias. Pronto. Se você rodar, os dois ainda vão estar vazios. Porque eu não estou chamando banco de dados, né? Lembrando que os estados e as cidades estão armazenados no nosso banco de dados. Então, por enquanto, ele vai mostrar os dois vazios. Mas eu já fiz, estou preparando, já deixando ele previamente pronto. Agora, vamos fazer o carregamento, então. Só um detalhe. O estado, quando carregar o novo, eu quero que apareça todos os estados. A cidade, eu quero que apareça nenhuma. Por quê? É, porque eu não tenho nenhuma cidade para carregar ainda. Eu só vou carregar as cidades no momento em que o usuário selecionar o estado. Que é o assunto da próxima aula. Então, vamos fazer esse comportamento, então, agora. Vem aqui no pessoa bin. Aqui dentro do novo, eu vou criar um estado down. Estado down. Vou criar ele, porque eu vou precisar buscar no banco de dados os meus estados. Então, eu vou colocar estados recebe estado down ponto listar. Então, aqui, ele está buscando os estados. E agora, eu vou precisar do cidade down? Não, não vou precisar do cidade down nesse momento. Por que não? Não vou precisar do cidade down, porque eu não preciso popular as cidades. Tá, mas como que eu crio, então, uma lista de cidades vazia? Dessa forma. Cidades recebe new, A maiúsculo contra o espaço, array, list. Aí, aqui, você coloca cidade, ponto e vírgula. Isso daqui é uma declaração. Estou instanciando a listagem de cidades vazia. Como essa linha aqui mexe com o banco, vamos usar a trycat, então. Só para garantir a segurança da aplicação. Trycat. RoomTimeException. Erro. Vou mandar ele exibir uma mensagem usando o Omnifaces, né? Add Global Error, né? Ocorreu um erro ao tentar gerar uma nova pessoa. E vou mandar imprimir o erro no console. Pronto. Agora sim, se a gente rodar agora, deixa eu parar o trycat aqui para rodar. Ele tem que carregar os estados e as cidades tem que ficar vazia. Aí, qual que vai ser o objetivo na próxima aula? Para cada estado que eu selecionar, eu vou ter que redesenhar as cidades. Então, isso aí que é o assunto de combo dependentes, que é a próxima aula. Então, agora, botão novo. Apareceu todos os estados que eu tenho. Apareceu nenhuma cidade. Se você chegou nesse ponto aqui, é o que eu queria deixar pronto para essa videoaula. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Na próxima aula, a gente se encontra, onde eu vou fazer o assunto de combo dependentes. Abraços, até a próxima.